Boas, boas! Bom dia, pessoal! André Oliveira, Brasileiro na Europa. Você tem um projeto de migração? Já pensou nisso? Sabe o quanto é importante você ter um projeto de migração para você chegar em qualquer lugar da Europa ou do mundo, especialmente Portugal? Por que eu pergunto isso? Se você não tem ou se você está criando, se você está em fase de criação desse projeto de migração, eu posso ajudar você? De que forma? Eu vou estar em São Paulo na semana do dia 20 de abril até o dia 30 e durante só três dias, só três dias, porque eu vou de férias, vou ver a família, então eu reservei três dias para atender as pessoas que querem falar comigo de forma personalizada. Então durante três dias e algumas horas por dia, aliás, o dia 25 já está praticamente cheio, eu já comecei a divulgar isso tem uma semana e já algumas pessoas estão inscritas. Então, de algumas horas do dia eu separei para atender as pessoas, atender você se você precisar e tirar suas dúvidas, saber o seu projeto de migração, saber em que fase que você está, o que é que você precisa e aquilo que eu posso ajudar em relação a todos os fatores importantes questões culturais, questões de conhecimento geral também sobre Portugal, que você estando aí você não sabe. Então, por exemplo, se você vai abrir um negócio, o que é que eu acho sobre esse negócio em Portugal, como é que isso está funcionando aqui. Então, é um momento bem importante, personalizado, tá? Não é uma sessão em grupo com 50 pessoas, não. Você vai marcar uma hora comigo e podem ir até três pessoas, ok? E não paga mais por isso, é o valor da hora. E você vai falar comigo e vamos tirar suas dúvidas de forma personalizada. Ou seja, durante aqueles 55 minutos nós vamos bater um papo e eu vou te ajudar a melhorar esse projeto de migração. É claro, André, eu não tenho nada, eu vou conseguir criar o projeto todo em 55 minutos? Não, como é óbvio que não. Mas eu acho que há muitas pessoas que eu sinto que estão naquele passo ainda, de que começaram a ver os vídeos, mas ainda não tem uma linha por onde começar as coisas. Então, eu acho que nesse sentido pode ajudar. Você que já sabe algumas coisas, não veio a Portugal, posso te dar dicas importantes para você se hospedar aqui, para você não gastar muito, se for o caso, para você estar num bairro melhor quando você vem para visitar, escolher os bairros de acordo com aquilo que você deseja. André, eu vou dar uma sacada de olho, eu vou ver aí, vou ficar 15 dias, 10 dias e não quero ter carro. Então, quais são os bairros que você me orienta para alugar o Airbnb, ou quarto, ou hotel, entendeu? Então, não serve só para você que está vindo e migrar de forma já, né? Serve para quem está preparando, para quem já vem e para quem até eventualmente venha fazer turismo. Quais são os pontos mais interessantes? Como é que eu crio um projeto? Como é que eu crio um roteiro? Eu começo por Lisboa? Eu vou subindo? Por onde é que eu passo? Eu vou até Aveiro? Vale a pena? E depois de Aveiro? Eu durmo em Aveiro ou dormo em Viseu? Eu vou até Braga? Ou então começo por cima? O que é mais barato? O que é melhor? Quantos dias eu consigo fazer tantas cidades, entendeu? Então, tudo isso, se você está pensando em criar esse tipo de planejamento, eu posso ajudar você. Como é que vai acontecer? Você vai me enviar um e-mail para andreepmo.com andreepmo.com E, aliás, se você não conseguir agora pegar o nome, aqui embaixo está o link do meu site. Lá também tem o meu e-mail. Ou você pode usar aquela caixa de formulário de contato. E vai dizer, André, olha, eu gostei dessa ideia e quero reservar uma hora nesses dias que você vai estar aí em São Paulo. Eu vou te mandar as informações, nós vamos acertar os detalhes e já fica reservada a sua hora, tá bom? Bom, outra coisa, eu vou fazer no dia 26, se eu não me engano. Estou ainda vendo a questão da sala, todas as questões mais logísticas, mas eu vou fazer uma sessão também para profissionais de educação física. Foi muito pedido. Quando eu comecei a divulgar essa sessão personalizada por hora, o pessoal da educação falou, André, faz aí um grupinho, sei lá, 5, 10 pessoas para batermos um papo sobre educação física em Portugal. Então, se você está me ouvindo agora, é de educação física, manda um e-mail também que eu estou preparando esse grupinho. Não quero colocar muita gente, provavelmente são o máximo 10 pessoas para ter um bom aproveitamento das informações e vocês conseguirem fazer perguntas, que é o mais importante. Nessa hora, eu sei que surgem muitas dúvidas, então, tirar dúvidas é muito importante. Certo? Estou aqui embaixo das informações. Obrigado e aguardo, espero encontrar você lá em São Paulo, tá bom? Aliás, estou bem ansioso para ir a São Paulo. Já não vou ao Brasil há 5 anos. Estou bastante ansioso, confesso que está chegando a hora, estou bastante ansioso. Vamos ver. Pessoal, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!